Estudando a Bíblia com perseverança ao método do Padre Jonas a Bíblia. Olha, tem aqui o diário Perseverantes, a Bíblia Capa Luxo Marrom da Loja, Bíblia Canção Nova com a tradução do CNBB. E aqui está o livrinho, a Bíblia no meu dia a dia do Padre Jonas. E nós já estamos nesse episódio, onde nós já estudamos no último episódio, a primeira carta de São João. Hoje nós vamos estudar a segunda carta de São João, ok? Porque estudar nos últimos episódios, eu expliquei, está tudo no livrinho, onde o Padre Jonas explica para a gente em que ordem ler a Bíblia ali na página 49, tá bom? A Bíblia não é um simples livro, ele é uma biblioteca composta de 73 livros, bem diferentes um do outro, mas de vários estilos, várias traduções. Eu acabo mostrando para vocês por que eu estou usando, qual que eu estou usando, porque muita gente pergunta, ai Paula, qual é a Bíblia? Olha, essa aqui é mais velhinha, mas a gente já usou na Canção Nova vários tipos de Bíblia. Essa que eu estou usando agora é a Bíblia Canção Nova com a tradução do CNBB. Tá bom? Vai chegar uma época... Paula, você vai estudar com a gente até quando? Até vocês aprenderem. Por quê? Vai chegar uma hora que você vai aprender. Você não precisa mais seguir episódios novos. Você já aprendeu o método e agora você vai estudar os outros capítulos. E ele tem uma regra aqui. Ele faz um gráfico, Padre Jonas, na página 61, toda a sequência que nós vamos estudar. Então, primeira carta de São João duas vezes, depois o Evangelho de São João, depois o Evangelho de São Marcos, as pequenas cartas de São Paulo, que eu sou apaixonada, gente, uma das coisas que eu mais amei estudar foi as cartas de São Paulo. Depois o Evangelho de São Lucas, ele vai fazendo uma sequência, tá? E ele explica, é um plano de leitura, tá? Que ele faz. A Bíblia explica por si mesma. No início, há muita coisa que a gente não entende, o que é muito natural. Até com a leitura de um romance acontece isso. Não pare, vá em frente. À medida que a gente vai lendo, as coisas vão se esclarecendo umas às outras. É uma regra de ouro. A Bíblia se explica a si mesma. Por isso, um plano de leitura é muito importante. Existem vários planos de leitura. Todos eles são muito bons. Eles se baseiam no mesmo princípio. Eu apresento, nesse livro, o plano, a Bíblia no meu dia a dia. Eles se destinam àqueles que querem começar a ler a Bíblia e não têm outros recursos, a não ser conhecer a Bíblia através dela mesma. Siga a ordem indicada aqui. Ela faz parte do método, começando lendo a primeira carta de São João. Veja bem, não é ainda o Evangelho de São João, mas a sua primeira carta. E aí ele explica na página 50 por que começar pela carta de São João. Porque ela fala do amor de Deus para nós. Então a gente precisa entender que a gente é amado por Deus. E duas vezes. Eu não vou fazer de novo o estudo da carta de São João com você, mas vale. Porque, olha, enquanto eu desliguei o celular para gravar o outro episódio, eu já fui pensando assim, meu Deus, faltou mais coisa. Tem mais coisa. A palavra de Deus é infinita, gente. Então, se você ler de novo a segunda carta de São João, vai valer a pena. Vai valer a pena. Nós vamos para a segunda, né? Primeiro João, capítulo 2. Leia. Leia, Paula. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá porque Deus quer que a gente aprenda a palavra de Deus. Ele tem muito a nos ensinar. Muito a nos ensinar. E uma coisa que eu vejo também da Bíblia, que você que queira se aprofundar, você pode pegar no YouTube outros estudiosos da Bíblia, teólogos, filósofos. Eu, como expliquei no último episódio, eu sou uma mãe, sou formada em comunicação e semiótico, meu mestrado na PUC em São Paulo. Eu fiz meu jornalismo e minha graduação aos quatro anos. Professora de faculdade, né? E sou comunicadora, né? Sou mãe. Sou esposa. É desse jeito que eu venho aqui, com esses 30 anos de experiência, fazendo o estudo da palavra, o método do Padre Jonas, que eu venho trazer para você. Mas se você quiser aprofundar, olha, toda a Bíblia tem antes, todo capítulo na Bíblia, tem antes, assim, toda uma sequência de explicações, inclusive rodapé. Olha, ele diz assim, aqui na página, olha, 1669. A primeira carta de João não tem forma de carta. Falta o endereço e assinatura. É uma espécie de meditação. A CNBB, a tradução dela, nos ajuda. Enviada por escrito. Não sabemos a que comunidade foi dirigida, mas o conteúdo nos permite adivinhar a situação. Os fiéis se sentem inseguros. Será que estão em comunhão com Cristo e com Deus? E, portanto, seguros para o juízo final? O autor responde. O verdadeiro conhecimento de Cristo, a comunhão com Ele e com Deus, consiste na fé e no amor, em crer em Jesus, aquele mesmo que viveu entre nós, veio da parte do Pai, e em guardar sua palavra, amando os irmãos e repartindo com eles os bens deste mundo. E isso se chama andar na luz. Ai, olha que legal. Então, assim, quando a gente gasta um pouco mais de tempo do que os 30 minutos que eu ofereço aqui para vocês, você vai dando oportunidade para você, seu conhecimento, você vai dando oportunidade para você aprender mais. Então, eu acho que 30 minutos é pouco, mas eu tendo a vida do corre-corre da gente, mas é uma questão de opção. Então, teve época da vida que eu conseguia um pouco mais, quando as crianças eram pequenas, um pouco menos, quando eu era jovem, solteira, um pouco mais. Dependendo do trabalho que a gente está, a gente consegue mais, dependendo da época da vida, a gente consegue menos. O importante é que não desistamos. Por isso, perseverai. Tá bom? Então, vamos à carta de São João, capítulo 2? Vamos lá? Vamos achar os princípios eternos? As mensagens de Deus para nós? Eu vou ler para você. Página 1671 da Bíblia, tá? Cristo, nosso defensor junto a Deus. Meus filhinhos, isso vos escrevo para que não pequeis. Então, Deus está dizendo. Eu gosto de grifando, tá? Em azul tudo, para mostrar que a gente já leu. Põe até a data, tá? Então, vamos pôr a data aqui hoje? Você tem a data aí, que você está assistindo. 2024. Você coloca. Meus filhinhos, isso vos escrevo para que não pequeis. Tá. Entendi. É para eu não pecar. No entanto, se alguém pecar, o que acontece? Temos junto de pai... Olha a promessa aí. Temos junto do pai um paráclito. Jesus Cristo, o justo. Ele é a oferenda de expiação pelos nossos pecados. E não só pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Então, eu acredito nisso. Você acredita? Que Jesus Cristo, o justo, que junto do pai nós temos Jesus Cristo, o justo? Eu acredito. Nisso sabemos que o conhecemos se guardarmos os seus mandamentos. Quem diz, eu conheço a Deus, mas não guardo os seus mandamentos, é mentiroso. Concorda? A gente já tinha estudado isso no primeiro. E vai anotando aí. E a verdade não está nele. Versículo 5. Aquele, porém, que guarda a sua palavra... Aquele, porém, que guarda... Eu já pego no preto. É um princípio eterno, gente. Aquele, porém, que guarda a sua palavra, nele o amor de Deus é consumado. Eu acredito que isso nunca vai mudar, gente. Quem guarda a palavra de Deus, o amor de Deus é consumado em nós. Acontece. Nisso sabemos que estamos nele. Sabemos que estamos nele. Aí vamos anotando em azul tudo que a gente está lendo. Quem diz que permanece em Jesus Cristo deve também caminhar como ele caminhou. É uma sugestão aqui da palavra, né? Que São João está falando para nós. Então, se eu quero, eu digo que permaneço em Jesus, eu devo também caminhar com ele, como ele caminhou. Como ele caminhou. Como Jesus caminhou. Então, a gente tem que conhecer como é que Jesus caminhou. Amados, não vos escrevo. Versículo 7. Um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que recebeste desde o princípio. O mandamento antigo é a palavra que ouviste. Tá? Vai anotando aí, vai pondo umas marcas que você leu. O mandamento antigo é a palavra que ouviste. No entanto, o que vos escrevo é um mandamento novo. Mandamento é ordem. Que é verdadeiro nele e em vós. Pois as trevas estão passando e já brilha a luz verdadeira. Aquele que diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, ainda está nas trevas. Ai, ai, ai. Então, vamos. Aquele que diz estar na luz. Ah, eu estou na luz, Paulo. Eu ando com... Mas eu odeio o meu irmão. Ixi, é pra todos nós, hein? Todos nós. Tem uns que pegam no pé da gente, né? Quem ama o seu irmão permanece na luz e não corre perigo de tropeçar. Olha que coisa mais linda. Mas quem odeia o seu irmão está nas trevas, caminha nas trevas e não sabe aonde vai, pois as trevas carregam seus olhos. Gente, é verdade. É verdade. Vamos aí anotando, vamos aí grifando. Quem odeia o seu irmão está nas trevas, caminha nas trevas e não sabe pra onde vai, pois as trevas carregam os seus olhos. Cegam os seus olhos. Desculpa. Tá vendo quanta riqueza? Trinta minutos é pouco pra gente. Mas nós vamos seguir com trinta minutos essa proposta e pelo menos aprender alguma coisa. Os fiéis perante o mundo. Versículo 12. Eu vos escrevo filhinhos, pois os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Os pecados nossos. Vamos lá grifar. Azul. Grifa aí. Pois os vossos pecados são perdoados por causa do meu nome. Eu vos escrevo pais, porque conheceis aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevo jovens, porque vencesteis o maligno. Eu vos escrevi filhinhos, porque conheceis o pai. Eu vos escrevi pais, porque conheceis aquele desde o princípio. Que é desde o princípio. Eu vos escrevi jovens, porque sois fortes. Ai, jovens fortes. Aí, ó. Jovens fortes. Eu marco. Faço até um círculo neles. Palavra de Deus permanece em vós e já venceste o maligno. Gente. Isso é muito legal. Palavra de Deus permanece em vós e aí a gente vence o maligno. Agora tem ordem. Eu vou pra caneta vermelha, que eu gosto de anotar. Não tem uma sequência, mas é o jeito que eu faço. Estou orientando você que me segue aqui. Olha aqui, ó. Tudo que eu li, eu já grifei. Tá? Pois data. Sua Bíblia vai começar a ficar grifada. Não ameis o mundo. Isso é o quê? Ordem. Põe um O aqui, bem grande. Quando é princípio eterno, eu escrevo P. Quando é ordem, eu ponho O. Quando é promessa, eu ponho P-R-O. Pro. Porque daí, pra não escrever promessa grandão, às vezes não cabe. O O, olha aqui, ó. Eu já vou identificar como ordem, ó. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. Porque tudo o que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos, a ostentação da riqueza, não vem do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo não passa, e também o seu desejo, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece pra sempre. Isso é um princípio eterno. Aquele que faz a vontade de Deus permanece pra sempre. Isso é um princípio eterno. Porque não vai mudar nunca. Você concorda comigo? Que quem faz a vontade de Deus permanece pra sempre? Sim, vai viver a vida eterna. Tá? Vamos lá? Vira a página. 1672. A última hora e o anticristo. Nós vamos ler até onde a gente conseguir pra deixar um tempinho pra gente escrever. Até 15 minutos aqui, a gente vai escrevendo e anotando as palavras. Depois, a gente pode parar e continuar. Ok? Assim, a gente vai seguir os nossos 30 minutos, todos juntos. E você pode perceber que não tem nem edição, pra você perceber que dá pra fazer juntos. Juntos, juntos. Filhinhos, essa é a última hora. Ouviste dizer que o anticristo virá? O anticristo virá. Então, eu vou anotar aqui. É uma coisa que vai acontecer. Com efeito, muitos anticristos estão por aí, concorda? Por isso, sabemos que chegou a última hora. A palavra de Deus. São João, lá naquele tempo, já tá avisando. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Pois, se fossem realmente dos nossos, teriam permanecido conosco. Saíram para que se manifestasse de todos eles. Não são dos nossos. Vós recebestes a unção do santo, e todos sois conhecedores. É de Jesus que ele tá falando. Não vos escrevi porque não conheceis a verdade, mas porque a conheceis. E por quê? Mentira alguma provém da verdade. Outro princípio eterno aqui. Mentira alguma provém da verdade. Ora, quem é mentiroso, se não aquele que nega Jesus, que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo. Aquele que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa o Filho tem também o Pai. Isso é um princípio eterno. Todo aquele que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa o Filho, quem aceita Jesus Cristo, tem o Pai. Permaneça em vós aquilo que ouvisteis. Desde o princípio. É como uma ordem, gente. Permaneça em vós aquilo que ouvisteis. Guarde, Paula. Guarde. Vou até escrever essa palavra. Guarde a palavra. Guarde a palavra. Na sua Bíblia, você vai escrever na Bíblia, Paula? Escreve. Escreve na Bíblia, escreve no caderno. Já abre o teu diário aí que nós vamos anotar, tá? Vamos anotar. Já anota o dia. Já começa aí, pondo a primeira coisa lá em cima. O dia, que é de hoje. O ano, o mês e o ano. 2024. Aí você coloca aí a palavra. Depende da época do ano que você está assistindo. Qual a palavra que nós estamos... Nós estamos na primeira carta de São João, capítulo 2. Capítulo 2, ó. Primeira carta de São João, capítulo 2. Você escreve. Estamos acabando. Estamos acabando, tá? Vou terminar de ler para a gente poder escrever. Permaneça em vós aquilo que ouviste desde o... Se permanecer em vós o que ouviste, desde o princípio, permanecereis no filho e no pai. É uma promessa. É uma promessa. Se eu permanecer... É verde. Se eu permanecer em vós, se permanecer em vós, o que ouviste... Se a palavra de Deus permanecer em mim desde o princípio... Eu vou permanecer no filho e no pai. Tá dizendo a palavra? Então eu ponho P-R-O. Pró. Promessa. E essa... Olha como é que é promessa. E essa é a promessa que ele nos fez. Qual, Paula? A vida eterna. Olha que linda. Achamos aqui. Escrevi essas coisas a respeito dos que procuram enganar-vos. Tem gente que quer enganar a gente. Quanto a vós, a unção que dele recebestes permanece conosco. Eu gosto de anotar tudo o que eu leio. Então eu vou tudo na caneta. Quanto a vós, a unção que dele recebestes permanece convosco e não tem desnecessidade de que alguém vos ensine. Tá vendo que a palavra de Deus vai te ensinar só você mesmo? É claro que a gente vai atrás daqueles que já estudaram mais. Daqueles que podem aprofundar com a gente. A unção, a sua unção vos ensina tudo. E ela é verdadeira e não mentirosa. Por isso, conforme vos ensinou, permanecei nele. E aí, para encerrar a primeira carta de São João, capítulo 2, fala da filiação divina. Agora, pois, filhinhos, permanecei nele. O que é isso? Uma ordem. Então vamos ver. Agora, pois, Paula, filhinha. Permanecei nele. Coloca o seu nome aí. Assim, poderemos ter confiança quando ele se manifestar. Ó a promessa. Assim, vamos poder ter confiança quando ele se manifestar. E não seremos envergonhados por ele na sua vinda. Se sabeis que isso é justo, conheceis também que todo aquele que pratica justiça nasceu dele. Encerramos. Eu coloco sempre um asterisco e um coraçãozinho no final para encerrar. Aqui, olha, quando eu termino. É assim que eu termino. Olha, já anotei tudo. A princípio, eterno, promessa. Paula do céu, não consegui pegar. Calma, respira. Respira. Vai dar tudo certo. Eu vou te ajudar. Primeira coisa que o Padre Jonas ensinou a gente no livro A Bíblia no meu dia a dia é achar promessa. Então vamos tentar achar promessa no capítulo 2? Eu sei que tem promessa aqui. Então vamos pôr aqui promessa. Escreve promessas. Dois pontos. E escreve qual é a promessa. Aqui no versículo 9 diz que aquele que diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, ainda está nas trevas. Quem ama o seu irmão permanece na luz e não corre perigo de tropeçar. Mas quem odeia o seu irmão está nas trevas, caminha nas trevas e não sabe para onde vai. Ela é uma. Você pode escolher uma das promessas, tá? Eu acho que essa aqui, ela tem mais cara de promessa e eu vou nela. Se permanecer em vós o que ouviste. Vamos escrever? Ó. Se permanecer em vós. Versículo. Qual o versículo, Paulo? 24. Acha aí. Acha comigo. Sempre com o caderninho na mão. Sempre com a Bíblia na mão. Com o diário aqui do Padre Jonas. A Bíblia no meu dia a dia. E a gente vai aprender a estudar a Bíblia. Então vamos lá no versículo 24. Nós vamos escrever. Se permaneceres em vós. O que ouviste. O que ouviste. Paulo, você ouviu a palavra. Desde o princípio. Lembrando que tem dia que a gente vai achar a promessa. Tem dia que a gente não vai achar. Não tem problema. É o dia que a gente achar. Princípio. Princípio. Permanecereis. Permanecereis. No filho e no pai. No filho e no pai. E essa é a promessa. Qual é a promessa? Que ele nos fez. Eu escrevo. A vida eterna. Esse capítulo. O que Deus está oferecendo para a gente? Promessa. Ele está oferecendo. A vida eterna. Né? Então, gente. Tem também. É... Ordem. Você achou ordem? Vamos escrever ordem. O vermelho. O vermelho. Ordem. Agora, pois... Agora, pois... Filhinhos... Permanecei... Nele. Quem é ele, gente? Qual versículo que está aí, Paula? Versículo 28. Então, 1 João 2, 28. Eu já anoto. Princípio eterno. Princípio eterno. Tem princípio eterno? Tem. Esse tem tudo. Princípio eterno. Deixa eu ver lá no começo. Eu anotei. Aquele que faz a vontade de Deus. Aquele que faz a vontade de Deus. permanece para sempre. Meu Deus, Paula. Não estou conseguindo pegar. Calma. Vamos estudando. Conforme você vai estudando, você vai pegar. O jeito. Agora, em azul, nós vamos responder as duas perguntinhas mais especiais desse método. Fácil. Prático. Como é que chama? Como é que é? A pergunta? Mensagem de Deus para mim. Mensagem de Deus para mim. Gente, a palavra de Deus, no meu caso, eu vou escrever. Paula, aí você escreve o seu nome. Se você ouvir a palavra, se eu ouvir a palavra, coração aberto, com coração aberto, quem vai permanecer em mim, vai permanecer em mim, eu vou escrever, vai permanecer em mim, Jesus Cristo, meu Senhor. É o que eu estou entendendo. Você está entendendo outra coisa? Escreve o que você está entendendo. Você tem toda liberdade. Olha como é rapidinho. É pouca coisa, ó. Às vezes, Deus vai falar mais. Por isso que, às vezes, o tempo é bom. O tempo é ótimo, né? Você reservar mais tempo. Depois que acabou aqui, deixa a palavra cair. Deixa o silêncio vir. Leia de novo, se você não entendeu, né? Então, tem outra pergunta que a gente vai... Como posso aplicar em minha vida? Então, são duas perguntas que todos os dias nós vamos mensar. Qual foi a mensagem de Deus para mim? É a primeira. Qual que é a segunda? Como posso aplicar em minha vida? Então, por exemplo, está dizendo... Eu leio de novo a promessa lá. Se permanecer em vós, o que ouviste desde o princípio, permanecereis o Filho e no Pai. Não só no Jesus, mas também no Pai. O Pai do Céu. Eu falei que vai permanecer em mim Jesus, Cristo, meu Senhor, mas também no Pai. Paula, você vai... Lá ainda na mensagem, viu? Enquanto você lê, você vai pegando. Permanecer no Pai. Vai ser no Pai do Céu. Aí a ordem é que... Agora, pois, permanecei nele. Então, está dando uma ordem. João está dando uma ordem. A Bíblia está dando uma ordem. É permanecer em Jesus. E o que eu ganho, que é um princípio eterno, né? A vida eterna. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Como eu posso? Eu tenho que fazer. Paula, para você colocar em prática... Em prática... Você precisa permanecer. Você precisa permanecer. Precisa buscar o Senhor. Buscar o Senhor. Com toda a força do seu coração. Não escrevi mais isso. Pode escrever também. E para aplicar... Buscar o Senhor todo dia. Paula, buscar o Senhor todos os dias. Os dias. Na missa. Na Eucaristia. Na Eucaristia. Na Caridade com os Irmãos. A Minha Vida de Oração, né? Na Caridade com os Irmãos. Minha Vida de Oração. Vida de Oração. Cuidar da Minha Vida de Oração. Então, como eu vou colocar em prática? Colocar... 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 Como prioridade... A Minha Vida de Oração. Tá vendo, gente? Que a gente vai aprender junto? Então, hoje, na carta... Primeira carta de São João, capítulo 2. Nós já estudamos a primeira. Nós estamos na capítulo 2. Nós descobrimos promessas. Nós descobrimos ordem. Nós descobrimos princípio eterno. A gente descobriu a mensagem de Deus. Deus vai falar com você. Deus falou comigo. Comigo, Ele falou para eu ouvir a palavra com atenção. Que vai permanecer em mim Jesus Cristo e o Pai do Céu. E como é que eu vou pôr em prática? Eu vi que para eu colocar em prática, eu preciso buscar a Deus. Então, eu vou buscar a Deus. Buscar o Senhor todos os dias. Aonde? Olha, vamos pôr em prática. Traz para a sua vida real. E tem gente que vai precisar escrever assim. Preciso acordar mais cedo para ir na missa. Que é o que eu faço. Eu ponho despertador. E se eu enrolar no meu café, eu não consigo chegar lá na missa. Isso, quem pode? Tem gente que mora na grande cidade. Trabalha longe. É uma época da vida corrida. Não vai conseguir. Mas vai ter. No domingo vai conseguir. Pelo menos no domingo. Porque senão é pecado mortal. Então, você vai escrever aqui. Como é que você pode, então, buscar e colocar em prática? Como é que eu vou buscar o Senhor? Eu, para mim, ir na Eucaristia, ser caridosa com os irmãos, na minha vida de oração. Buscar a minha vida de oração. Colocar como prioridade a minha vida de oração. No estudo de hoje, então, eu aprendi isso. E você? O que a palavra de Deus, no capítulo de São João, te ensinou? Gente, a palavra de Deus é uma riqueza. Nós estamos estudando juntos. Estudando a palavra de Deus com perseverança. Aqui está a Bíblia que nós estamos usando. O caderno da linha do Perseverantes que nós estamos usando. E a Bíblia no meu dia a dia. Todos os dias, 30 minutos, seria o ideal. Vou deixar aqui no meu YouTube, Paula Guimarães Cene. Indique para um amigo que está começando. Indique para uma amiga. Conte para mim nos comentários o que está sendo para você. Se está sendo novo. Se você ganhou um novo gosto. Gente, quando a gente compra um caderno, compra uma Bíblia, compra um livrinho novo, compra uma caneta. Você deixa um espaço, um lugarzinho reservado. Você está dizendo para Deus o quê? Você está dizendo que você quer começar. Então, como é que está sendo para você essa experiência? Me conte. Conte nas minhas redes sociais. Vou deixar sempre os links. E divulgue. Ajude outras pessoas a conhecerem a Palavra de Deus junto comigo. Tá bom? Está sendo um grande desafio, mas também está sendo uma bênção estudar a Palavra de Deus com você. Eu tenho aprendido muito. Já estudo há muitos anos. Olha aqui meus cadernos, como eu falei. Mas a Palavra de Deus é sempre nova. Então, no dia de hoje, com a primeira carta de São João, capítulo 2, eu aprendi que se eu abrir meus ouvidos com o coração sincero, Jesus vai permanecer comigo. O Pai do Céu também. E para eu colocar em prática, eu preciso buscar mais o Senhor. E para você? O que foi? Está sendo legal? Deus abençoe. Você acha todos esses materiais, muita gente me pergunta, na loja Canção Nova. Loja.cancionova.com ou ligue 12-3186-2600. Se você não tem condições, você faça no seu caderno. Faça com a sua Bíblia. A Bíblia que você tiver, é importante que você aprenda e toma gosto pela Palavra de Deus. Até o próximo episódio. Se Deus quiser, conto com você para divulgar para outros amigos. Fique com Deus. Fique com Deus.